Salve rapaziada, Johnny na área e agora a gente vai fazer uns cortes com as melhores participações de criadores que participaram aqui no DogCast que é um podcast sobre cachorro que eu fazia aqui no canal, no programa Clã do Buu Então bora lá, play! Se eu realmente estava influenciando pessoas a usar meus vídeos de má fé Então Johnny, é o seguinte, eu queria muito deixar claro para quem vai assistir a gente e essa ideia foi criada a partir de um tempo que a gente começou a conversar a respeito de um vídeo que eu acabei assistindo no seu canal e que a gente discordou em alguns pontos, a gente conversou um pouco sobre mensagem já fizemos um vídeo sobre esse assunto, breve contato que a gente teve, a gente decidiu em fazer um segundo vídeo até para a gente tirar a ideia do que a gente tirou desse debate que a gente teve do pessoal do teu público que eu tentei responder ao máximo que eu tive lá Então eu tentei, pelo menos nas duas primeiras semanas da postagem do vídeo que a gente fez em conjunto eu tentar atender todo mundo que estava no teu canal lá Para ser sincero, faz muito tempo que eu não olho para saber se teve novas perguntas mas nas primeiras duas semanas eu acredito que eu não deixei ninguém sem respostas lá e tentando deixar mais claro para o pessoal aí, a ideia que a gente tem é o seguinte vamos conversar sobre a raça, vamos mostrar tanto para o seu público quanto para o meu público o que a gente pensa, o que a gente acha e cara, eu queria muito ser claro nesse sentido eu quero muito deixar o espaço aberto para todo mundo comentar, para todo mundo perguntar o que achar para todo mundo discordar o que acha, o que a gente falou de errado aqui cara, mas uma coisa eu peço máximo respeito, cara, não tem porque a gente brigar, criar uma situação igual no teu canal mesmo teve alguns pequenos ataques a pessoa quando quer impor o pensamento dela não no debate e sim na imposição de tipo, é assim, que não sei o que teve um que me chamou de mal amado então tipo assim, são coisas que fodem ao debate que não tem necessidade de acontecer então eu quero deixar claro o seguinte eu vou tentar me policiar de novo para tentar dar atenção para todo mundo no teu canal também, para eu poder responder tudo o que eu for questionado lá mas gente, vamos com calma que o que está sendo debatido aqui é a raça e não o conhecimento do Ricardo beleza? e para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Ricardo Veloso, eu sou do Buterê Brasília é um... começou com um grupo pequenozinho no Orkut foi logo depois que eu deixei de ser criador eu fui criador da raça durante muitos anos e esse grupo vem desde então a gente tem Instagram com 26 mil pessoas a gente tem, sei lá, 10 mil pessoas no Facebook temos um blog também que já deve o blog já deve ter uns 5 anos, 5, 6 anos também já tem mais ou menos uns 600, 500, 600 mil visualizações do blog então tipo, a gente já tem um público legal a gente não é aquele que está buscando um novo público a gente tenta manter porque quando cresce demais a gente não consegue atender todo mundo e como é um negócio meio regional era para ser um grupo regional bem fechado com Brasília e hoje a gente tem gente de tudo quanto é lugar fora do Brasil se a gente pegar as nossas visualizações no blog cara, a gente tem um número muito grande de visualização fora do Brasil, cara do que no Brasil então a ideia que eu queria deixar é mais ou menos essa estou me apresentando aqui estou dando total liberdade para quem quiser se manifestar ficar à vontade e tenho certeza que o Johnny vai também estar à disposição para todo mundo que questionar porque eu acredito também que tanto do meu lado quanto do lado do Johnny vai ter muita gente questionando algumas ideias que é normal e super produtivo para a raça isso eu acho que na educação isso é o debate isso tem que acontecer sempre exatamente vou frisar mais uma parte que tu falou que é o respeito, né rapaziada vamos ser respeitoso eu também notei alguns comentários que foram desrespeitos só que é o seguinte uma coisa, né o Ricardo sei lá a gente não a gente estava eu e tu a gente se resolveu a gente agora tem tudo para ser parceiro por um bom tempo para ir pela frente acho que agora a gente está do mesmo lado nem que eu tive que passar para o teu porque a gente tem que ir para o lado que é certo se eu realmente estava influenciando pessoas a usar meus vídeos de má fé com certeza eu sou contra isso e nada nada que não dê para consertar, né cara a única coisa que não dá para consertar é a morte, né o resto dá, né então eu estou aqui humildemente rapaziada querendo consertar alguns pontos de vista que vocês entenderam errado infelizmente eu tenho que dizer que vocês entenderam errado você estava usando meus vídeos para poder justificar um cão mix querendo usar um termo que é tradicional que na verdade não era nem para ter ganhado força porque com certeza não é nada oficial e eu nem deveria eu fiz um vídeo falando disso daí ganhou proporção por isso que eu fiz outros e daí quer dizer quanto mais eu tentava me explicar mais eles eles não tinham eles não eles acabaram não compreendendo de novo e de novo e estavam sempre usando os vídeos para querer justificar um cão atípico né cara isso aí estava me matando por dentro né Ricardo então eu fui obrigado a ceder e passar a informação agora correta com as pessoas certas né cara porque mil vezes está do lado de gente que entende que está em prol a raça do que está do lado de pessoas que estão usando meus vídeos de má fé sujando meu nome sujando a minha imagem e sujando a raça principalmente né então eu acho que essa introdução ela era muito importante a gente fazer e frisar para o público entender e galera respeito sem respeito a gente não vai a lugar nenhum às vezes eu posso ter perdido a linha em alguns momentos mas estou me policiando para não fazer mais isso porque a gente acaba ganhando uma notoriedade ali uma figura pública a gente não pode mais agir pela emoção né cara então realmente eu peço desculpa se eu ofendi alguém de vocês aí que estão me assistindo peço também para o Ricardo eu aposto que agora daqui para frente a gente vai estar do mesmo lado porque da minha boca não vai sair mais esse termo certo e daqui para frente estou aí para somar Ricardo não legal o que eu queria eu queria comentar também que às vezes às vezes a gente a gente escrevendo não consegue ser tão claro quanto no no áudio desculpa balançar a câmera aqui que foi meu cachorro veio deitado no meu pé aqui agora quase derrubou mostre aí mostre ele caramba peraí deixa eu pegar ele aqui peraí olha aí que top cara show de bola hein Ricardo esse aqui qual é o nome é o Apolo 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 ele é ele é da cabecinha dele aí cabeça top tinha o pessoal tinha o pessoal no teu canal aí que estava questionando a cabeça dele tá aí não sei se está pequeno isso aí já parte para inveja né Ricardo porque não tem nem como questionar né eu não eu não eu não me preocupo com isso não sabe por quê porque aquele comentário lá cara foi foi tipo um favor para mim porque ele ele foi questionar um negócio que só deu força porque eu estava falando porque parece que eu estava criticando Buterrey que possui stop e ele foi e ele foi falar que o meu cachorro tem stop então ele está me dando força tipo eu estou questionando uma coisa errada não estou puxando a sardinha para o meu lado se eu estivesse puxando a sardinha para o meu lado eu estaria falando que o meu cachorro tinha stop e que era o certo não é o caso mas tudo bem aí o que o o que eu queria comentar lá é que às vezes no na fala a gente consegue ser mais claro calma aí Apolo teve muita gente que não entendeu não entendeu olha aí rapaziada para ver como o cara gosta da raça mesmo mostra a camisa aí Ricardo pô essa aqui é a camiseta que a gente faz do Buterre Brasília mesmo olha aí que top está à venda Ricardo cara eu fiz eu fiz um monte para vender eu não sei se eu ainda tenho disponível aqui vou dar uma olhada aqui tô de bola aí é o seguinte lá no no teu canal lá teve muita gente que misturou misturou um pouco o assunto porque qual que era qual que era o debate principal no teu canal lá quando a gente criou os vídeos era a cabeça nada mais do que a cabeça certo certo que era era o lance da cabeça do tradicional e a cabeça do moderno nem usa mais nem essas palavras cara aí é o seguinte muita gente muita gente foi questionar aquela cabeça com stop em cães com com estrutura menores como se fosse teve gente até que usou subtipos lá que era uma cabeça comum em subtipo terrier ou subtipo dálmata não não é gente não é não é comum tá o problema o problema do stop o stop tem vários problemas que pode caracterizar o motivo do cão ter nascido com stop mas não é ligado ao subtipo o subtipo ele não está ligado em nada com a cabeça está ligado a outros fatores que a gente pode questionar depois sobre a cabeça não tem nada a ver mas assim Ricardo desculpa te interromper mas assim quando a gente tem claro o stop ele não é aceito certo certo então um leve stop ele determina uma falha cara é o seguinte não é questão do acerto que não é aceito a gente tem que a gente tem que entender mas foge do padrão foge do padrão Ricardo desculpa te interromper mas assim quando a gente tem claro o stop ele não é aceito certo certo então um leve stop ele determina uma falha cara é o seguinte não é questão do acerto que não é aceito a gente tem que a gente tem que entender mas foge do padrão foge do padrão a gente a gente a gente costuma falar que é uma falta certo então peraí Ricardo só pra eu complementar aqui o que eu tava falando então quer dizer que pode ter muitos cães que veio de genética de cães tops vamos dizer assim no termo popular e eles podem nascer com um stop não? cara é um assunto um pouco delicado de entrar porque é o seguinte a gente pode ter é que quando a gente vai criar criar cachorro uma coisa que a gente tenta fazer ao máximo é tentar conhecer tentar conhecer o máximo que você conseguir da árvore genealógica da árvore genealógica de todos os seus cães e tentar conhecer a árvore genealógica dos principais cachorros que a gente tem no país ou ou que ou que ou que ou que ou que no mundo pra gente conseguir entender o que o que a gente o que a gente tá querendo buscar o que a gente tá querendo eliminar só que a gente tem um problema muito sério que é tem 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 casos de gente que fazem cruzas e usam e usa papéis papéis de outros cachorros então a gente pega a gente pega um pedigree que tá na escrita muito bom só que na realidade não foi então esse é o grande lance se a gente for conversar sobre cães de criadores conhecidos criadores famosos é mais fácil porque a gente tem certeza que o cara tá usando cão o cão que tá sendo falado porque é de interesse dele a produção de um cachorro de qualidade e evitar evitar ter problema porque é muito mais fácil um criador um criador conhecido um criador responsável ser penalizado por um por um mal um mal exemplar do que um uma pessoa que sei lá que cruzou o cachorro por cruzar ou um criador desse de fundo de quintal que é o que mais tem né sim então é complicado eu te falo o seguinte eu nunca eu nunca peguei eu nunca peguei um criador um criador sério que faz que faz cruzas de cães cães exemplares assim de 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 bom de bom pra excelente nascer cachorro com um stop então tipo assim é um negócio que você não vai ver em grandes em grandes criadores certo então resumidamente o stop vem de cruzas não estudadas e de pedigree frio o maior o maior índice de você achar de você achar problema em cabeça de buterrier foram cruzas mal feitas no passado ou até ou até a cruza que gerou gerou aquele filhote geralmente quando a cabia geralmente a gente tá falando assim de cabeça com stop mas geralmente o conjunto todo vem fora do padrão né cara é difícil porque se a gente pegar se a gente pegar por exemplo uma cruza que foi feito sei lá duas três gerações atrás às vezes ela carrega algumas faltas e às vezes carrega algumas virtudes então a gente tem que é difícil cara eu não posso eu não posso te afirmar 100% que os cachorros os cachorros que vão estar com o stop são produtos de cruzas de raças diferentes o dia antepassado porque eu nunca vi quando desde quando eu criava isso nunca apareceu e dos criadores que eu tenho contato até hoje que a gente conversa tudo mais você não vê você não vê isso aparecer você tem você tem diferença de angulação de cabeça você faz até você pode ver até cachorro com cabeça reta nascer nascer em criadores conhecidos isso acontece mas o stop não é sim o cabeça reta é aceitável mas ele é atípico ou é aceito é aceito é aceito é uma variação da cabeça a cabeça reta seria para raça assim como o downface exagerado é para raça também ela é aceita é o que o criador busca não o criador não quer a cabeça reta e o criador não quer o downface exagerado entendi era esse ponto que eu queria chegar o criador ele não quer a cabeça reta e ele também não quer o extremado que muitas vezes é prognata na maioria dos casos não é a regra não mas é mais fácil de acontecer quanto mais mais fácil de ter um cão prognata não sim porque eu já vi cães com downface bem grande vamos falar assim em termo popular para o pessoal entender que a mordida era em tesoura tem vários sim eu já vi vários tem vários eu também já vi vários como também tem vários que são prognata então é não é uma regra como tu falou né não certo então o que que seria o mais perto assim tu tem em mente algum cachorro que chega mais perto assim do padrão pra gente poder pesquisar depois e ter uma noção assim cara o que todo o que todo mundo busca é uma é uma cabeça cara pega um ovo e dá uma olhada no ovo é uma cabeça com com uma angulação mas uma angulação bem proporcional bem tranquila que que vem que vem bem se você pegar o padrão da raça bem literal mesmo cabeça de ovo é mais ou menos aquilo só que que acontece o o criador ele não tá preocupado somente com a angulação do downface sim o criador ele quer uma cabeça ele quer ele quer uma cabeça boa também que nos criadores todo mundo chama de cabeça cheia que é o vão que há entre entre os olhos o downface o downface é aquele degrau que tem aqui certo certo o da cabeça cheia é um vão que tem entre os olhos aqui é um vão reto sim se você se você olhar esse 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 de cabeça cheia você não vê com um cachorro de perfil você só vê o cachorro com a cabeça reta é um cachorro que vai ter um osso aqui preenchendo esse espaço entre os olhos não tem não tem um degrau entre um olho entre um olho e o outro entendeu então o o o o de cabeça cheia ele é mais desejável do que o degrau quer dizer quer dizer que esse que não tem a cabeça cheia é uma falta não não é é o que que busca plasticamente o cabeça cheia ele é mais bonito certo e lembrando pro pessoal que tá assistindo que obviamente o 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 que a gente tá falando é cabeça aqui entre porque tem tu sabe né ricardo tem cara chato que vai falar assim ó ah mas vocês tão falando só de cabeça claro é porque a gente o nosso tema agora aqui é cabeça né então por isso que a gente tá falando isso claro que existe o corpo a cauda a orelha o olho a boca o peito se a gente se a gente for falar de cabeça a gente a gente ainda tem assunto pra muito tempo que a gente ainda vai a gente tem como buscar olho posição de orelha falta de dente que é um negócio muito comum na raça então a gente tem coloração de trufa a gente pode passar um tempão aqui pra conversar só sobre cabeça ainda mais se a gente for descer pro corpo então é até porque a gente tem que ir por partes né ô ricardo se o pessoal apoiar a gente faz as outras partes mas como tu disse cabeça é o tema que a gente tem muito assunto a ser falado até porque é o que mais a gente vê erros assim né assim em outros cães né cabeça boca as vezes tem gente assim ó que eu acabo até por isso que eu acabei também mais uma força que foi pra mim é me corrigir e passar a informação realmente correta é que muita gente acaba mandando foto cara de cachorro que não sabe quem é o pai não sabe quem é a mãe não tem pedigree não tem nada me perguntando se era um buterrer tradicional cara então tu não sabe como eu me incomodo com isso as vezes as pessoas podem pensar assim pô o cara defende isso então ele vai elogiar ele vai falar que é um buterrer mas isso é exatamente o contrário quando eu vejo essa atipicidade que dá pra ver que é mix lá de longe e a pessoa espera de mim que eu fale que é um tradicional eu falo pra pessoa cara tu tem que comprar de um canil que tenha confiança que tu conheça pai mãe que tu tenha uma confiança em quem tu vai comprar o pedigree tu tem que ter certeza que ele não é falsificado porque é a coisa mais normal que tem aqui no Brasil eles falsificam até documento de humano Ricardo imagina um pedigree né cara então muitas coisas pra avaliar por isso que eu não vou mais levantar essa bandeira até vou vou censurar esse nome vou censurar aquela tua parte ali que tu citou tradicional e moderno ali cara tá fora tranquilo sem problema não não tô brincando eu vou deixar mas é assim né cara vou tentar fazer o máximo pra reverter essa imagem porque realmente me incomodou tava me incomodando não tava me fazendo somar com os grandes criadores e com grandes admiradores da raça igual tu e tava me aproximando mais de criadores fundo de quintal do que de criadores sérios entendeu não querendo vocês peraí peraí que meu cachorro tá empurrando a mesa que safado tá só deixa eu falar pro pessoal aqui rapidinho aqui não tô não tô dizendo rapaziada que vocês são criadores fundo de quintal até porque eu não conheço vocês não conheço o cachorro de vocês mas eu tô falando pra quem o chapéu servir né eu não posso levantar uma bandeira no qual eu não sinto que eu sou o cara certo pra isso porque eu defendo a mesma coisa que o Ricardo eu só devo ter falado alguma coisa que tomou outra proporção que não era o que realmente eu queria falar então eu peço desculpa pra vocês criadores pessoais de grupo pessoas que acabaram de alguma forma se sentindo incomodados com isso né porque realmente é como tu disse foi um foi um desserviço eu assumo que foi mesmo mas tô aqui pra corrigir isso e daqui pra frente Ricardo se tu participar quiser fazer parceria aí a gente vai fazer vários vídeos em prol da raça aí pra refazer essa imagem não Johnny pra mim é o que eu te falei já algumas vezes pra mim é tranquilo ainda mais quando se trata que vai falar de buterrer é um assunto que me agrada muito mesmo então pra mim não é trabalho nenhum pelo contrário é prazer fazer isso aí pode contar comigo sempre quando precisar tu ia complementar alguma coisa ali de antes que eu te cortei ou já perdeu a eu perdi o fio da meada aqui o Paulo começou a empurrar a mesa aqui os caras vão me chamar de faustão eu que te interrompi na hora que eu tava falando eu tava com alguma coisa na minha mente pra falar e acabei esquecendo mas pegando um novo gancho aí que você comentou cara é bem é bem isso mesmo ninguém aqui tá querendo dizer que quem tá assistindo esse vídeo aí é criador de fundo de quintal não cara muito pelo contrário o que a gente o que a gente usa a gente fala criador de fundo de quintal porque em alguns lugares eu já vi gente chamar criador mesmo de cachorreiro eu uso o termo cachorreiro mas eu já vi gente tá sim sim é os dois é os dois né dependendo dependendo da região então pra gente tentar deixar um pouco mais claro que seria um criador de fundo de quintal então o que o que a gente o que a gente tá tentando mostrar é que existe um mercado aonde a pessoa usa de má fé cara é muito é muito complicado você até pra quem conhece mesmo em tentar tentar enxergar virtudes num cachorro filhote então o cara tá tentando vender cara todo filhote é bonitinho a cabeça a cabeça tá em formação a cabeça não angulou direito ainda então é difícil é difícil de você ver isso então esses caras se aproveitam disso aí porque às vezes eles estão cientes que a cruz é ruim e quanto mais cedo deles se desfazerem dessa ninhada mais fácil eles vão eles vão conseguir se desfazer eles vão colocar a preço baixo e vão vender antes das características aparecer exatamente sobre o que a gente tava falando sobre cabeça o que o que que a cabeça é um assunto tão recorrente no buterrier cara é a principal característica da raça exato não é não é corpo não é peso não é orelha não é cara é cabeça a cabeça é a principal característica da raça assim desde sua criação desde lá de trás a gente a gente a gente sabe que o buterrier tem a cabeça em formato de ovo e o que foge o que foge disso vai virar assunto não tem não tem jeito não é tá e também tem um negócio né o Ricardo como o cachorro quando tá em quando é filhote ele tá em desenvolvimento e as e às vezes tem canil grande não que seja culpa dos caras ninguém tem bola de cristal mas às vezes eles pegam um filhote com potencial de cabeça é dá um face tal do jeito que eles querem pra procriar pra ser um padreador pra exposição que seja e lá pelos seis meses ele começa a abrir a boca embaixo você ficar prognata e eles acabam tendo que vender tá e também tem um negócio né o Ricardo como o cachorro quando tá em quando é filhote ele tá em desenvolvimento e as e às vezes tem canil grande não que seja culpa dos caras ninguém tem bola de cristal mas às vezes eles pegam um filhote com potencial de cabeça é dá um face tal do jeito que eles querem pra procriar pra ser um padreador pra exposição que seja e lá pelos seis meses ele começa a abrir a boca embaixo você ficar prognata e eles acabam tendo que vender daí ele seria mais pra uma pessoa que queira pra pet né sim e não chega cara não necessariamente é o seguinte quando a gente quando a gente vai tratar de prognata a gente tem que entender o seguinte o prognatismo hoje na raça não é um assunto tão sério quanto era alguns anos atrás o que a gente tem que entender do prognatismo hoje é o que ele afeta na saúde do cachorro então ele ter prognata ele tem um limitezinho ele não vai atrapalhar na saúde do cachorro você vê cachorros hoje ganhando várias pistas pelo Brasil ou fora do Brasil sendo prognata então o que que o criador ocorre de todas as formas é quando os caninos são cruzados são invertidos então de vez ele ser prognato embaixo ele é em cima o canino o canino passa pra trás certo então isso vai dar problema de saúde no cachorro de mastigação isso vai causar dor isso já é um problema mais grave claro também que quando o cachorro é prognata na parte de baixo quando é muito avançado esquece você não vai botar esse cachorro em pista você não vai botar em nada porque ele já vai ser um prognata visivelmente vai ser um budogzão assim sabe de boca fechada se dá pra ver já né tá entendi certo se você pegar se você pegar cachorro buterrier hoje que a parte de baixo passa assim sei lá um centímetro um pouco menos é imperceptível é normal você ver na raça você vê você vê em pista hoje você vê esse tipo de cachorro antes era meio era meio era meio que uma falta meio que puxada entre os criadores porque na raça ele fala que tem que ter a mordida em tesoura né sim tem que ter tem que ter esses dentes encaixados e você consegue buscar você consegue buscar o encaixe de alguns dentes mesmo ele sendo um prognata um pouco é aquilo que eu tô te falando o prognata vai depender da quantidade do que ele foi prognata o pouco é o pouco prognata é aceitável quando ele é prognata somente o queixo né a mandíbula inferior sim sim aí ele ele é aceito a parte de cima maior que é de baixo se chama prognata né cara tem 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 vários tem vários termos cara eu costumo eu costumo usar muito o que o pessoal o pessoal usa em pista mesmo pelo menos na minha época era ele chamava ele diferenciava como parte superior e inferior eu usava o mesmo termo prognata como é o melhor é se falar pro entendimento né é é assim e é o seguinte ô Ricardo como tu falou de antigamente ali do que o prognata era um problema ele acabou levando até hoje em alguns casos esse nome a esse nome prognata prognatismo a meio que que desmerecer a qualidade do cão né ficou um assim meio que um termo que desmerece assim no meio dos criadores ah o teu cachorro é prognata e tal mas em outra visão ele não é um problema tão tão grande se não afeta a saúde e for imperceptível é isso cara é o seguinte toda vez toda vez que você vai avaliar eu até comentei isso no outro no outro vídeo toda vez que você vai avaliar um cachorro é você não vai achar o exemplo para o perfeito você não vai achar sempre vai ter um defeito né sempre vai ter uma falta só que falta é então Ricardo não peraí antes que que eu sempre que tu vê que eu falei algum termo errado tu me corrija aí porque agora eu quero andar na linha cara nesse caso não tem certo e errado vamos trocar o defeito por falta isso tá toda vez que esse cachorro esse cachorro você vê uma falta no cachorro você tem que entender o seguinte o que o que que aquele exemplar pode pode dar para a raça o que que ele pode oferecer então a gente tem que sempre prevalecer na virtude então a virtude tem que ser maior que a falta se aquele exemplar que você está olhando a falta for maior que a virtude esquece aquele é um exemplar que não deve ser seguido é um exemplar que a gente tem que tentar fazer ele parar ele parar a criação ali então se você pega um cachorro um cachorro que tem um um porte bom anda bem orelha posicionada tem boa tem boa escápula então tipo assim você vai analisando tudo aí o cachorro você vai ver ele é prognata é um prognata um pouco passou pouca coisa é um prognata aceitável não tem não tem porquê você não usar esse cachorro aí você vai ter que fazer um estudo para você tentar fazer na geração que vem tentar recuar recuar um pouco essa mandíbula tentar trabalhar um pouco cabeça tentar ver na árvore genealógica o índice de de cachorro prognata que aquela 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 árvore genealógica já produziu então tipo você tem várias coisas que você vai você vai poder buscar para tentar corrigir isso no futuro mas você não pode perder esse cão pela uma pequena falta sendo que ele tem ele tem virtudes assim extremas né sim daí dá para pegar e corrigir em cruzas estudadas né sim tá e o Ricardo agora um tema polêmico cara que provavelmente vai deixa eu só botar deixa eu só botar um negócio aqui que eu lembrei agora tá Amanda eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei como como você tem hoje vários juízes hoje que aceita o prognatismo hoje com tranquilidade eu não sei como é que tá tendo as malandragens de hoje em dia mas na minha época por exemplo apresentar cachorro cara o randre tinha que ser bem malandro certo para esconder para esconder ou um cachorro com um prognatismo bem pouquinho ou esconder uma falta de dente então você tinha você tinha na apresentação ali você tinha as malandragens você poder esconder isso como hoje você vê que já é um assunto que não tem tanto peso assim desde que seja aquilo que eu falei uma coisa totalmente aceitável não tem tanto peso assim eu acredito que a malandragem deve ter dado uma diminuída mas antigamente era era legal de assistir tá eu Ricardo agora uma parte polêmica aqui que vai atingir alguns aqui do público né cara que o público gosta de bastante o público gosta de cães funcionais certo aqui o meu público o meu público do canal porque tanto que eu não tenho só vídeo de bull terrier aqui eu fiz alguns vídeos de dog argentino caçando javali essas coisas assim e eles acabam associando o bull terrier que ele também pode ter esse poder de caça mas eu Ricardo agora uma parte polêmica aqui que vai atingir alguns aqui do público né cara que o público gosta de bastante o público gosta de cães funcionais certo aqui o meu público o meu público do canal porque tanto que eu não tenho só vídeo de bull terrier aqui eu fiz alguns vídeos de dog argentino caçando javali essas coisas assim e eles acabam associando o bull terrier que ele também pode ter esse poder de caça nunca gostei de fugir do padrão da raça isso aí não é comigo se for pra fugir do padrão da raça eu já fui muito lar temporário eu ajudo ONGs todo mês coisa que eu não falo no canal porque eu acho que perde a validade né cara então se for pra fugir do padrão da raça que eu ajude cães de rua que realmente precisam e nem raça tem né cara então do que eu sustentar um título de uma raça que ele não é no caso né então esse negócio aí de de bull terrier ser usado ah claro a gente vê muito bull terrier work sendo mix né tem vários que a gente vê que é mix né cara visivelmente tu vê esses bull terrier misturado aí que são red nose orelha caída focinho de pitbull que eles são denominado bull terrier work mas não dá pra generalizar pode ter gente que tem cachorro que comprou um bull terrier no padrão vamos supor ele tem um bull terrier padrão ali tudo certinho e tal no mais próximo do padrão mas ele como pessoa quis usar esse cachorro como funcional quis pegar esse cachorro que não é pra isso pra pra poder caçar pra poder fazer o cachorro um guerreiro então essa não é esse não é o papel do bull terrier certo cara é o seguinte é aquilo que que eu até falei mais cedo você conseguiu entender o que eu falei sim sim é que é o seguinte eu até comentei comentei mais cedo no vídeo aqui eu não sei se vai ser usado foi naquele naquele primeiro vídeo vai ser usado o seguinte o o o bull terrier quando a gente vai só um segundinho só um segundinho Ricardo só pra me complementar aqui pra depois não ter que falar lá no final é que o bull terrier esse que eu falei que seria padrão ele seria ele seria pra exposição né seria um pet seria uma companhia tu não é um cachorro que tu ia querer botar pra se machucar né cara pra né no caso não é um cachorro é que é o seguinte eu não consigo eu não consigo entender quando fala assim ah não esse cachorro esse cachorro aqui ele ele é pet cara pet todos todos vão ser certo certo a predisposição mas o que que acontece a visão o que que acontece com o bull terrier o que que acontece com o bull terrier é aquilo que eu comentei sobre subtipo não dá não dá pra eu querer pegar um buterrier com subtipo bull ou com subtipo misto querer que ele seja funcional ele não vai ser cara não adianta certo não adianta tentar fazer tentar fazer essa ligação com o pitbull que ele não vai fazer ele não vai ser agora se você pegar um buterrier com subtipo terrier ou um subtipo dálmata são cães com menos porte menos estrutura então é um cão que ele vai conseguir fazer mais coisas do que os outros dois subtipos que eu citei antes certo então você consegue usar ele pra fazer algumas coisas ele vai ele vai ele vai ele vai conseguir fazer a mesma coisa que um pitbull ou um america safoshire faz? não vai cara porque quando eu tiro o subtipo dele quando eu coloco um subtipo um subtipo terrier ou um subtipo dálmata esses cães também perdem estrutura óssea cara esses cães também carregam problemas genéticos então se você pegar se você pegar um subtipo dálmata ele é muito mais leve caneludo você vai ver que a estrutura óssea dele é mais fina se você pegar um terrier ele já vai ser um cachorro um pouco menor um pouco mais ele é um pouco mais próximo do miniatura assim sabe ele é mais proporcional mas ele é um cachorro menor ele não é um cachorro com muita substância e esse cachorro você também conseguiria fazer ele sei lá escalar uma parede não sei o que é recomendado? cara não é não é não adianta querer tentar fazer esse link do Buterrer com Pitbull que não vai dar não vai dar o Pitbull nesse passo funcional sempre vai estar a pelo menos um passo a frente sempre então é mais fácil a pessoa ir já direto nessas raças que fazem isso com o Pitbull o Steff ali então é mais fácil Ricardo usar esses cachorros aí tipo Pitbull e Steff que tem mais competência pra fazer esse tipo de serviço do que o Buterrer né sim sim cara a gente tem a gente tem que ter vários fatores vários fatores aqui a gente falou agora por exemplo de corpo mas a gente tem vários outros fatores que a gente tem que ver quando a gente quer um cachorro funcional capacidade de 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 respiração dependendo do exemplar você já é meio limitado isso no Buterrer 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 não é um cachorro atlético igual você pegar por exemplo assim ah vou pegar o meu Pitbull aqui vou vou correr no parque com ele cara nessa disposição o Pitbull vai estar sempre dez passos à frente o Buterrer vai cansar o Buterrer vai pedir pra parar é muito comum você pegar Buterrer vamos usar o termo do pet seria o que? explosão versus resistência? eu falo eu falo de resistência mesmo a resistência do Buterrer é muito mais baixa cara eu não sei porque o Pitbull o Pitbull também é um cachorro muito explosivo o que eu acho o que eu acho que o Buterrer deixa a desejar no caso seria resistência ele vai ele vai pedir pra parar ele vai cansar e o Pitbull vai continuar né o Pitbull vai continuar então perde pela resistência tá certo eu quero eu quero um cachorro totalmente funcional eu quero participar de Game Dog que não sei o que eu, Ricardo jamais buscaria um Buterrer até porque até porque qual é a tua visão então pra passar pro público qual é a função não, função parece um termo muito pra pra esporte né cara quando se fala função né mas qual seria o papel então do Buterrer exposição eu lembrei eu lembrei da pergunta que foi feita na hora que eu te interrompi lá a pergunta eu vou eu vou refazer a pergunta e a minha resposta vai ser vai servir pra esses dois aí a pergunta foi do do que que eu achava que o Buterrer era teria que ser usado pra exposição alguma coisa foi nesse estilo da pergunta né e agora eu vou responder o que você me perguntou junto junto com isso o pessoal do seu canal o que que gerou gerou muita discórdia lá nos comentários do seu canal foi justamente o pessoal o pessoal que que quer que quer levar o Buterrer a esse lado funcional esse lado mais work game dog e tudo mais então eu vou usar da resposta que eu dei agora passada se você se você busca isso eu não aconselho eu não aconselho você usar usar o Buterrer o Buterrer não é não é um cão que vai vai te trazer os resultados que outras raças que você pode usar que vai vai te trazer então eu acredito sim que você vai conseguir colocar o Buterrer pra fazer várias coisas várias funções mas eu não acredito que ele vai conseguir andar lado a lado nesse quesito com diversas outras raças eu acho que ele deixa a desejar tanto 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 na na estrutura pra você exigir que ele faça algumas coisas quanto no no na resistência o Buterrer não é não é um cachorro que tem que tem uma resistência longa ele vai cansar ele vai pedir pra parar é normal é normal você pegar gente que não que não usa não tem um Buterrer em casa Buterrer de apartamento e tudo mais sair pra dar uma volta no parque essa volta um pouquinho maior o Buterrer empacar deitar no chão e ficar é normal você ver isso acontecer na raça ele vai pedir pra parar ele não tem essa resistência que os outros tem a gente não pode a gente não pode querer a gente não pode querer que o Buterrer tenha as mesmas características do Pitbull porque tem diversas raças usadas nesse meio que tem de um lado e não tem do outro então a gente tem uma herança genética totalmente diferente entre as raças então a gente meio que tem que esquecer é muito comum você sair na rua e escutar esse aí é o pai do Pitbull esse é o Pitbull verdadeiro é o Pitbull japonês eu já escutei você consegue escutar muito diversas coisas mentalmente existe essa ligação todo mundo escuta isso né cara escuta mas de fato mesmo não tem cara não tem essa ligação nem na aparência se você pegar a cabeça do Pitbull a cabeça do Buterrer é totalmente diferente ela não tinha que ela não tinha que te lembrar um Pitbull a cabeça do Buterrer eles vão pelo nome né Ricardo American Pitbull Terrier e Buterrer eles vão pelo nome é mais pelo nome porque aposto que a maioria das pessoas que falam isso são pessoas assim são mais senhores assim pessoas que nunca viram nunca acompanharam a raça que acabam ligando American Pitbull Terrier com o Buterrer e acabam juntando os dois né eu creio que seja isso porque se a pessoa viu realmente como tu falou viu o Buterrer e viu o Pitbull não tem como não tem nem semelhança até porque se um Pitbull parecer com o Buterrer a gente vai imaginar um Pitbull bicudo que já é um Pitbull que nem Pitbull é né cara então já já começa por aí né verdade a gente a gente tem um problema econômico que pra mim na minha cabeça quem devia ser confundido com com o Buterrer era o Staff Buterrer não o Pitbull porque você é muito comum você ver em qualquer lugar tá assim né Staff Buterrer só que você não tem um problema de confusão com isso o Staff Buterrer e o Staff Oshare o American Staff Oshare também sofre com com a comparação com Pitbull então tipo assim o Pitbull o Pitbull pelo o boom que ele chamou atenção como ah um cachorro isso 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 eu tô falando mídia não é o que eu acho tá sim sim como um cachorro um cachorro um cachorro violento um cachorro não sei o que todos os cachorros todos os cachorros que você vê você vê hoje na rua com orelha cortada por exemplo todos viram Pitbull automaticamente pra qualquer pessoa é isso aí isso aí eu já acabei até fazendo vídeo sobre isso aí cara qualquer cachorro com a orelha cortada é Pitbull é verdade tem razão e o lance ali que tu falou do Steph Bull ali é realmente deveria ser mais confundido com o Bull Terrier por causa do nome do que o Pitbull porque o Pitbull ganhou o popularismo ali de o nome popular de Pitbull né ninguém fala American Pitbull Terrier é verdade tem razão cara tem razão o o e e voltando voltando no assunto que eu tava finalizando do Pitbull eu vejo um problema muito grave com 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 o Pitbull também porque acabou acabou que foi uma uma raça muito prostituída pra você ver um Pitbull de verdade mesmo um American Pitbull hoje é difícil cara você vai você vai penar pra ver você vai ver muito muito cachorro aí de cruza maluca e é e tipo esse 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 é o esse é o meu medo na na raça Bouterrier é que a raça com conforme conforme vai vai virando moda vai virando modismo acabe sofrendo uma prostituição na raça também essas cruzas muito muito maluca e cara a raça só tem a perder isso é verdade é verdade e o seguinte né eu posso até tá sendo vou tá sendo polêmico falando o que eu vou falar agora é se você se ofender não tu se o público aí quem tiver escutando se ofender é o lance do disso aí que tu falou é muita cruza maluca que no fim acaba levando o nome de Pitbull e agora recentemente a onda né cara não sei se é recentemente mas eu tô vendo muito nos últimos cinco anos aí é esse lance de Pit Monster né cara é uma breve história do Bouterrier em inglês cara eu vou eu vou eu vou tentar fazer um pouco diferente a história da literatura cara qualquer pessoa botar no Google aí a história do Bouterrier vai ter acesso certo o que o que eu quero o que eu acho mais válido fazer agora tá não é não é contar a história de James Hink lá o que vale contar é o a história a história pra quem tá querendo pra quem tá querendo comprar um Bouterrier sabe eu acho que hoje é mais válido uma história pra quem tá ou conseguiu comprou adotou ganhou sei lá qualquer forma um Bouterrier agora recente cara Bouterrier ele não é ele não é uma raça muito fácil de você de você adquirir dentro do dentro dos padrões não tanto não só de beleza como de saúde é uma raça muito complicada então quanto mais quanto mais você ler quanto mais você pesquisar quanto mais você tentar buscar de criadores criadores conhecidos criadores registrados procura procura um CBKC da tua cidade ou CBKC não procura um cânio clube da tua cidade tenta buscar aqueles criadores que são registrados junto ao cânio clube da tua cidade vai visitar o canil vai visitar a criação vai visitar os pais daquele cachorro porque é muito é muito comum cara você adquirir você adquirir um cachorro hoje eu falo pela internet não quer dizer que os grandes criadores não vendem na internet também vende sim mas é muito comum você comprar comprar de criadores que você não vai conseguir correr atrás dessa pessoa depois porque é um anônimo e cachorro com problemas de saúde graves você tem vários problemas de saúde recorrente na raça a gente já citou aqui sarna demodex é um negócio muito comum de ver na raça e tipo você nem o criador nem o criador grande o criador responsável aquele criador com nome vai estar livre 100% da sarna demodex cara então tipo quanto mais você diminuir os seus riscos mais fácil de você ter um exemplar saudável na sua casa um exemplar que vai viver com você e vai te dar alegria durante muitos anos então você tem problemas de 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 buterrer cardíaco você tem problema de cães com displasia você tem problema de cães com cara várias surdez cegueira então tipo assim são várias coisas que existem na raça e que não é não é tão difícil de você de você encontrar cara então quanto mais você conseguir minimizar isso melhor hoje você tem vários vários jeitos de conseguir essa informação fala Ricardo eu não quero estudar sobre a raça eu quero um pet eu não quero pesquisar eu não quero fazer nada primeiro conselho que eu te dou procure procure um canel clube da tua cidade procure saber os criadores que estão que estão registrados lá e vai visitar esses caninhos cara você não precisa ir no primeiro e comprar no primeiro vai ver porque eu acredito muito nessa pessoa que está atrás do cachorro que não tem só a escolha da pessoa com o cachorro tem a escolha do cachorro com a pessoa também às vezes você vê um cachorro que não é de raça nem nada mas naquele primeiro momento você vê que aquele cachorro te conquistou aquele cachorro vai ficar com você sabe então eu acredito muito nisso eu não acredito que a pessoa que está procurando um cachorro pet quer o exemplar mais bonito do mundo não é isso que eu estou falando é porque é muito comum você não pensar nisso e acabar comprando um cachorro que vai te dar problema talvez até grave problemas não só para você quanto para o cachorro também porque querendo ou não quem vai sofrer as dores num problema de saúde é o seu pet então quanto mais a gente minimizar isso melhor vamos tentar esquecer um pouco ah mas o criador registrado está vendendo por 3 mil e o cara na sei lá no facebook aqui no grupo que eu estou está vendendo por 600 cara pode ser que você compre um exemplar por 600 bom que vai viver com você bem tranquilo sem problema nenhum mas a chance de você estar comprando um exemplar que vai ter algum tipo de problema é altíssimo cara se você entrar como eu falei anteriormente se você entrar nos grupos hoje do pessoal que posta foto vários grupos hoje deixaram deixaram de ter aquele tema específico do Buterrier e está virando consultórios online cara está todo mundo pedindo pelo amor de Deus ajuda então vamos vamos tomar tomar cuidado com isso eu acredito que alguma algum algum alguns assuntos devem ser coincidência em várias raças algumas algumas outras raças devem sofrer com algum outro tipo de doença e que é a mesma coisa às vezes esse conselho que eu estou dando não é só para Buterrier então cara não sai comprando cachorro aí em porta-mala de carro em feira em OLX busque cara uma pessoa uma pessoa que se produzir um mau exemplar você vai ter como correr atrás lembrando que esses cachorros que são vendas independente de quem está vendendo existe uma lei que protege esses cachorros então é muito mais fácil você fazer a lei valer para um criador sério porque ele não vai sair de lá e também porque vai ter contrato de venda né você tem contrato de venda e ele não vai sair de lá também é mais fácil de você achar e correr atrás o que você comprar de uma pessoa você não vai achar aí nem a lei aí nem a lei vai conseguir te ajudar porque você não sabe se você pegar um cachorro por exemplo que foi vendido com problema genético já existente por exemplo assim as pessoas que cruzaram sabia que aqueles cachorros tinham esse problema e que iriam produzir cães com esse problema porque é de herança genética esse cachorro ele tem por lei ele tem uma garantia de bem durável é uma garantia vitalícia cara então tipo assim você pode entrar por exemplo assim eu comprei vamos supor que você é um criador eu comprei um cachorro de você o teu cachorro você me vendeu um cachorro com algum problema com algum problema genético já característico vamos supor por exemplo uma sarna demodex você pegou um cachorro seu com sarna demodex cruzou e nasceu um cachorro com sarna demodex eu consegui provar que você já tinha um cachorro sarnento e que produziu um cão sarnento eu posso eu posso te acionar na justiça pra você pagar o tratamento do meu cachorro e eu não preciso te devolver o cachorro porque já existe um laço afetivo com o cão eu não sou obrigado a devolver mas você mas você é obrigado a arcar com esses custos então tipo assim são leis que são pouco conhecidas por pessoas comuns mas que existem então faça valer a lei que você tem todo o direito todo o direito disso mas pra que isso aconteça você tem que você tem que também levar com seriedade aonde você tá comprando eu não posso eu não posso exercer a lei se eu tô sei lá achei um cara na rua vendendo um celular eu vou comprar o celular dele lá um ambulante qualquer cara eu não sei se ele vai estar lá amanhã se esse celular dá problema como é que eu vou acionar ele por qualquer por qualquer problema que me dê eu não tenho como acionar ele e assim é com o cachorro vamos tentar valorizar um pouco quem quer de fato uma melhoria na raça do que quem tá visando venda na quantidade cara esse pessoal esse pessoal que te vende barato ele não tá te vendendo barato porque ele é bonzinho ele tá te vendendo barato porque ele tá com sei lá dez produções um engatado uma atrás da outra e precisa se desfazer ele vai ganhar na quantidade não vai ganhar na qualidade então esse esse é um conselho que eu tento dar pra quem pra quem quer conhecer um pouco a raça sabe que vamos deixar a história de como foi a criação e sim a história de fato o que o que a sua a sua opção em adquirir um exemplar da raça pode pode te trazer então é eu sempre eu sempre tento trazer trazer um pouco um pouco desse conhecimento pra quem tá querendo busca busca um criador cara da tua cidade que você vai poder correr atrás de qualquer problema que isso venha acontecer no futuro é o legal que tu falou ali Ricardo que era uma coisa que eu ia te perguntar que tu respondeu sobre a sarna demodésica ali que é o seguinte geralmente a pessoa pode se comprar de um canil que conhece o canil público né e não de um anônimo de uma pessoa que tá vendendo na OLX tu vai poder correr atrás dos teus direitos certo e daí é o seguinte geralmente a sarna demodésica ela aparece com a baixa de imunidade do cão lá pode aparecer com um ano dois três né não tem tempo pra aparecer certo é o seguinte é o legal que tu falou ali Ricardo que era uma coisa que eu ia te perguntar que tu respondeu sobre a sarna demodésica ali que é o seguinte geralmente a pessoa pode se comprar de um canil que conhece o canil público né e não de um anônimo de uma pessoa que tá vendendo na OLX tu vai poder correr atrás dos teus direitos certo e daí é o seguinte geralmente a sarna demodésica ela aparece com a baixa de imunidade do cão lá pode aparecer com um ano dois três né não tem tempo pra aparecer certo é o seguinte a sarna demodésica é um ácaro esse ácaro é presente em todos os cães esse ácaro tá em todos os cães só que praticamente todos os cães tem defesa imunológica contra esse ácaro então esse ácaro ele não vai conseguir se reproduzir em quantidade ele vai existir mas a quantidade é baixa ele não vai ter ele não vai afetar em nada então os cães os cães que os cães que 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 possui o sintoma da sarna demodésica são cães que tem problema de imunidade ele não consegue combater esses ácaros esses ácaros vão se produzir na quantidade é onde que vai afetar então vamos supor assim eu tenho um cão sarnento hoje eu faço o tratamento dele para a recuperação para a recuperação das feridas e dos pelos assim que ele tiver 100% é um cão que eu vou ter que trabalhar o resto da vida a imunidade desse cachorro certo porque não tem cura tem tratamento né sim não tem cura então no caso a pessoa que te vendeu esse cachorro ele vai ter que arcar eternamente com os custos é que é o seguinte você tem que conseguir provar no caso no caso da sarna demodexa você tem que conseguir provar que o cão o cão que foi gerado era um cão sarnento sabidamente pelo proprietário sabe então tipo assim quando você vai visitar quando você vai visitar um cão antes de comprar você tem acesso você tem acesso àqueles cachorros você consegue ver se aqueles cachorros tem falha de pelo se aqueles cachorros tem feridas onde não devia ter nenhum tipo de machucado então você consegue de uma certa forma ver algumas características claro que o cachorro pode por exemplo estar em pleno tratamento lá pelo 100% certinho mas você consegue você consegue fazer o retorno nesse canil e visualizar ele daqui a um tempo uma hora a sarna vai atacar de novo ela vai atacar de novo não tem jeito então se você pegar se você pegar qual que é o mais certo você fazer quando você descobre que o cachorro possui a sarna demodex é castrar o cão você já tem um problema a menos que seriam os hormônios para ajudar nessa nessa baixa imunidade já é um ponto para te ajudar no tratamento mas o ponto principal é que esse cachorro não vai reproduzir mais porque ele vai ser esse tipo de cachorro vai vai é genético é genético tá o que que acontece todo mundo todo mundo carrega a ideia de que só quem só quem passa isso é a é a fêmea que passa na gestação esse problema imunológico mas tem vários estudos que falam que qualquer um dos dois exemplares tanto o macho quanto a fêmea pode passar esse esse problema imunológico para os filhotes o que você sabe é o seguinte você já tem índice de estudo de cachorros com sei lá 28 dias 40 dias de nascido já com alto índice de acro então você vê que desde pequenininho eles já estão já estão trazendo o excesso do acro até pela até pela amamentação até pelo pela amamentação você vê que ele vai ter uma concentração de acro muito maior no focinho onde tem contato com a mãe no caso seria uma mãe com o mesmo problema de sarna então se conseguir provar o criador vai ter que arcar com o custo sempre cara nesse caso o consumidor que vai ter o direito de escolha você tem o direito de eu não quero o cachorro e devolver o cachorro pode devolver o cachorro daí faz o que ele vai devolver o valor do cachorro ou ele vai dar outro cachorro é de comum acordo aí é aí é comum acordo mas daí o cara já o que você pode fazer é o seguinte você tem que entender que o cachorro apesar de ter uma lei que possa possa parecer isso o cachorro ele não é mercadoria não o criador o dono se apega não vai querer devolver existe o laço afetivo em diversos casos eu acredito que na grande maioria a pessoa não quer se desfavar então o que que acontece essa pessoa vamos supor que ele teve um gasto ele pode pedir ressarcimento de gasto na justiça o pedir é direito universal de todo mundo a gente pode pedir qualquer negócio se a gente tem uma brecha que a lei fala que o criador é responsável por essas doenças então você tem você tem uma brecha para receber ressarcimento e tudo mais mas agora você fala não, não quero quero trocar ele vai trocar eu quero um outro cachorro não, não quero o cachorro não, quero meu dinheiro de volta é um direito seu mas eu acho que nesse caso raro é um caso que dificilmente acontece porque o cara já está apegado com o cachorro né isso isso e o cara já está com o pé atrás ele não vai querer um outro exemplar dali sendo que ele já teve problema com uma e o Ricardo é incrível como então existe tantas cruzas assim sem estudo porque o que mais a gente vê de Buterrier com Sarna Demodex é é assim não sei tu ah claro tu deve saber porque tu tem grupo né volta e meia aparece gente mandando foto pra gente no Instagram no Whatsapp em tudo quanto é lugar de Buterrier com Sarna Demodex né cara então é uma coisa que é que vem de cruzas sem o estudo da genética basicamente né é né sim sim porque eu te falo além dos pedidos de ajuda que eu tenho abertamente nos grupos o meu privado é muito complicado cara porque eu recebo muita mensagem e nem todas essas mensagens eu consigo responder em tempo integral assim sabe parar pra responder e se a gente pegar o índice de pedido de ajuda que eu tenho de cachorro com problema de pele diversos é altíssimo é altíssimo e na grande maioria vai cessar na Demodex e isso é resultado de falta de estudo de cruza vamos pra gente botar um ponto final nesse tá e agora teve outro teve outro caso Ricardo que eu achei assim meio estranho que eu queria saber se pode ser genético ou se isso realmente pode acontecer sem ser genético por algum antibiótico alguma coisa que aconteceu quando desde o nascimento até um mês assim de idade do filhote Kansky Buterrer teve um caso recentemente há uns 3 meses atrás de um criador não vale a pena citar nome que nasceu que ele vendeu o cachorro e o cachorro é surdo então agora eu vou responder sobre aquele aquela passagem do vídeo sobre a mordida da força certo que a gente não teve oportunidade deixa eu dar minha versão a gente não teve oportunidade de conversar sobre isso agora eu vou tocar esse ponto quando eu disse aquilo eu meio que eu acho que eu acho não eu generalizei né no caso porque eu quis pegar o exemplo de uma mordida em tesoura certo e eu quis comparar de mecânica a gente vai falar de mecânica né de mordida eu quis comparar com um alicate é agora eu sei que agora eu generalizei tendo outra vendo de novo o vídeo escutando tu aí falar eu vi que eu generalizei porque eu botei como todo downface fosse prognata ao extremo no caso entendeu porque daí daí ele teria sim desvantagem sobre uma mordida em tesoura vamos botar que ele tem a boca assim né cara bem igual budog ele não ia conseguir ter a mecânica não sei posso tá errado depois da tua versão aí até é bom pro pessoal escutar mas eu acabei generalizando quando eu falei isso aquele termo lá que a gente não pode mencionar eu falei que o cabeça reta né ou com stop leve que seja o cão atípico mais bull terrier ele teria uma mordida mais forte por causa da mordida em tesoura e que o outro que tem a cabeça mais curvada vou falar termos mais populares aí o pessoal entender ele não teria tanta vantagem na força por causa do prognatismo era esse o meu ponto de vista no caso então só pra me terminar aqui e começar a falar eu quis dizer que esse negócio da mordida é que o primeiro tipo lá não quero falar esses nomes porque eu não quero dar força mais ou seja não pode mais separar por isso né se eu quero me desvincular disso eu tenho que começar a usar outros termos qual tu acha que eu posso usar o termo pra falar aquilo que eu queria falar do antigo o que que eu podia usar a típica você pode você pode usar cabeça com stop cabeça reta típico o que tá o cabeça reta então ele teria mordida em tesoura não que seja uma regra né mas ele teria mordida com tesoura e seria mais encaixado daria mais força e o outro que seria o padrão que eu generalizei é um erro meu estou aqui para consertar isso porque a gente já conversou ali eu vou botar isso aí também no vídeo que tem cachorro com mordida em tesoura dá um face padrão certinho e também tem os que são que passam muito que são os tipo que ficam parecidos com o budoga com os dentes de baixo saindo para fora da boca que chega até a ser extremado e a gente não vê muito né chega até ser exceção no caso né e eu acabei generalizando e acabei botando isso como exemplo da mordida é nesse ponto que eu quis chegar não foi teste de mordida não foi teste nada foi uma forma assim que eu até usei eu generalizei então quando a gente generaliza a gente acaba cometendo erro agora tu pode responder para ver se tu entendeu meu ponto de vista né vamos lá a gente eu vou tentar ser o mais claro possível em cima do não em cima do que eu penso porque a gente não consegue te dar um atestado de 100% de certeza porque não existe estudo para isso a gente não consegue achar um estudo onde a pessoa comparou um buterrier prognata com buterrier com mordida tesoura qual que é mais forte você não tem isso às vezes o prognata ali mesmo sendo prognata pode ter uma mordida forte pra caramba vamos 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 trabalhar vamos trabalhar na ideia de que até a criação do bu and terrier quem mandava nas rinhas era o budogue budogue é então tipo o budogue era usado para tudo nessas nessas arenas de combate era a raça então o que que a gente tem que tentar entender na hora que fala pra mim que tem diferença de força eu duvido muito que vai existir uma diferença de força entre um cachorro com a mordida tesoura e outro com a mordida prognata o que que a gente tem que entender da mordida cada dente da boca tem sua função então você não você não você não consegue tipo medir vamos supor assim se você for medir a força dos dentes da frente a força dessa mordida ela é totalmente diferente da força da mordida dos dentes traseiros os dentes traseiros são aqueles dentes que são para quebrar o osso são o dente para quanto mais para trás mais força com cão prognata você vai ter ele pode ter problema nos dentes da frente porque eles não vão eles não vão estar encaixados então usar aquela função do dente do dente da frente que não é aquela mordida forte de repente cara é que eu não lembro agora eu já li muito sobre isso mas se eu não me engano os dentes da frente é para puxar puxar aqui então os caninos furam os da frente puxam se eu não me engano então talvez esse de puxar você não vai ter você não vai ter mais aquela função no cão prognata mas aquela de força lá atrás cara ela vai ela vai ter dente com dente vai estar encaixado e vai ser igual no meu entendimento não tem não tem estudo que compare uma com a outra voltando voltando ao cabeça reta lá ele ser cabeça reta ou ele ser ou ele tiver stop não isenta esse cachorro de ser prognato certo pode pode acontecer também tem 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 buterree por exemplo um cachorro péssimo pra guarda péssimo pra guarda ele é um cachorro seguinte se ele tá acordado ele tá ativo ele vai defender o território dele porque é um cachorro territorialista ele tá dormindo ele não levanta né mas se ele tá dormindo meu querido ele tá dormindo ele cagou se o ladrão entrou é verdade é verdade então ele não ele não é não é um cachorro pra guarda mas você consegue achar cães aí cara que eu duvido que neguinho tem coragem de peitar pra entrar com certeza o meu é um até pra adoção cara eu já fui ver alguns casos de gente pedindo pelo amor de Deus pra ajudar a doar o cachorro porque o cachorro o cachorro era muito bravo deu e ver o cachorro com o pessoal lá pra gente resgatar o cachorro cara de ninguém conseguir chegar perto do cachorro pra resgatar o cachorro era muito bravo tava preso preso no caninho lá e ele mordia o alambrado de tentar rasgar o alambrado assim ó deu a hora do dente pular do dente pular pra fora então tipo assim essa sagacidade ele tem então o que eu acho o que eu acho é o seguinte não vai ser não vai ser definir a força da mordida talvez aquele ó Paulo me ajuda cara talvez vai ser vai ser perdido algumas funções de alguns dentes mas não que vai perder a força da mordida sim sim não foi importante a gente falar sobre isso aí porque eu generalizei né cara e acabei usando de uma forma assim generalizada realmente depois depois que grava e solta na internet já era né o Ricardo não tem volta só se for no teu canal daí a gente apaga dá um jeito né mas assim aquele detalhe aquele detalhe que foi citado no vídeo lá sobre força da mordida eu até comentei com você falei assim se tem se você achou algum estúdio em algum lugar me manda porque eu realmente não conheço se existe não só do Buterrier em qualquer raça em que tem a diferença de posição de dente e a medição de sua força se a gente pegar estudo mesmo de força de mordida entre animais pets não sei o que já é um estudo muito complicado porque você consegue pegar estudo de algum lugar que fala por exemplo que o Buterrier tem a mordida mais forte entre os cães e tem lugar que você faz estudo que o Buterrier não aparece nem entre as dez raças com a mordida mais forte então tipo assim você não consegue você não consegue achar nenhum estudo que mostre imagem de como foi feito o que foi feito de que forma foi feito você só consegue achar matéria escrita você não consegue achar nada de estudo eu pelo menos Ricardo nunca achei se alguém tiver aí peça até que me mande porque é um assunto eu até tenho um artigo que fala sobre isso aí mas daí o cara não sei eu depois posso te passar pra te analisar e pode ser tema de outro vídeo aí pra gente debater sobre isso mas lembrando que eu tô assinando embaixo do que tu tá falando realmente é verdade é isso aí mesmo cara e também é uma coisa que tem que se botar na mesa né cara é que depende esse negócio da força também vai depender do cachorro né não dá pra dizer que um tem a força maior que o outro só porque por causa da posição da mordida depende do cão né cara é claro que depende do teste cara como é que foi feito esse teste como é que sei lá você não pode querer que um cão mostre 100% da força da sua mandíbula quando você tá fazendo alguma coisa que seja pra ele puxar ou pra ele travar isso aí ele vai travar usando o canino é igual o tucano cara não sei se você já mexeu com o tucano a força do tucano tá mais pra trás lá na ponta do bicho você pode colocar o dedo lá que não machuca certo lá pra trás pode até se bobear for um dedinho pode até perder né eu não acredito eu não duvido não você tem essa diferença de função no cachorro é a mesma coisa cada dente tem a sua função uma furar outra rasgar outra triturar então tipo assim você tem várias funções até quando eu falo da questão dos testes é porque é tipo assim como é que foi feito esse teste em que forma que foi feito esse teste foi dado dado pra todo mundo morder exatamente no mesmo local existe alguma causa de estresse no animal pra que ele mostre potência na mordida agora tu falou o que eu já tinha falado só que falei com outro jeito esse negócio de estresse aí pode influenciar né cara na força da mordida porque o cachorro vai tá mordendo com uma raiva sobrenatural e o outro que vai ser mais assim controlado ele não vai porra é a mesma coisa que tu pegar acabou de acordar e vai jogar futebol e o outro já tá lá treinando cara a chance do que já tá treinando ter um desempenho melhor é grande porque tu vai tá sonolento cara é mais ou menos assim um exemplo que eu quis passar porque realmente se tá com causa de estresse ele vai morder com raiva e também tem o lance de assim né pra saber qual que morde mais vai ter que testar todos é cara eu não sei é um assunto muito complicado de você vir a testar isso porque eu até agora não consegui achar 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 um lugar que eu faça assim ah não esse aqui eu achei mais legal eu vou seguir essa ideia porque normalmente são todos estudos escritos sabe não existe imagem não existe teste tem gente que tem estudo tem nego que faz quer dizer faz não né posta matéria falando que é um estudo comparando mordida de buterrier com um jacaré com um jacaré com um jacaré com um leão é então o estudo que eu fiz o estudo que eu vi foi comparando com um leão com o crânio do leão da hiena não tem nada a ver né cara aí o estudo é em cima de uma potencial mordida tudo indica que a mordida é porque é um estudo de fato deram um negócio pra um leão morder e deram algum mecanismo pra um buterrier é isso que eu tô falando você não consegue achar um vídeo pra saber se aquele estudo que foi feito foi feito de que forma foi feito e se foi feito igual pra todo mundo porque não sei se você pegar aí tem lugar que coloca por exemplo sei lá tem estudo que você acha na internet com fila por exemplo com a mordida mais forte entre os cães tem estudo que você acha o pitbull com a mordida mais forte entre os cães tem estudo que você acha o buterrier então você tem uma variação até desses cães que eu citei aí que aparece com a mordida forte você tem variação de colocação assim eles não estão sempre entre os três mais fortes como eu te disse eu já vi estudo que o buterrier não aparece nem entre as dez assim das mordidas mais fortes e também pra realmente como tu falou só tem coisa escrita e com comparação que não condiz né cara e seria legal se realmente a gente tivesse um estudo não que isso seja importante também porque a gente não vai usar pra isso né o cão eu acabei tocando esse assunto só pra corrigir a minha a minha falha lá o meu erro porque eu nem ia falar porque a gente nem vai usar isso aí pra nada então eu nem sei né é mais por correção mesmo mas se eu acho eu acho eu acho super eu acho super válido porque uma uma das uma das características mais fortes no buterrier pras pessoas que não conhecem a raça é a mordida né é essa é a mordida caralho esse aí é o é o matador de pitbull esse aí é a mordida mais forte é morde mais tem a mordida mais forte que o pitbull é você tem você tem você tem essa característica nos leis muito forte então tipo assim é um ponto muito legal de falar eu acho e se fosse e se fosse pra fazer um negócio realmente que fosse válido teria que ser testado com um dinamômetro né cara num vídeo né um negócio mais assim né do que uma escrita realmente comparando com leão hiena que foge totalmente da realidade do negócio né concordo ricarda deixar deixar mais claro a forma que foi feita por exemplo assim se eu pegar se eu pegar por exemplo sei lá dois pastores de malinois são cachorros que gostam de morder por natureza assim são um mordedor mesmo se você pegar um pastor de malinois que é treinado sei lá pra polícia pra aqueles ataques se você pegar um pastor de malinois meu pra fazer um teste com certeza o pastor de malinois da polícia que tem aquele combate no seu dia a dia tem aquela natureza de morder com força pra segurar travar fazer aquele arranque vai ter uma mordida mais forte que o meu se o meu não tiver sobre um nível de estresse que vai tirar ele do eixo exatamente cara mas nada mas nada impede que o meu não tenha a mordida a mordida tão forte quanto o da polícia se eu fizer um treinamento nele exatamente pra fazer o teste eu preciso saber o seguinte pegaram uma bolinha jogaram pro cachorro o cachorro pegou mordeu e mediu teve um nível de estresse pra o cachorro atacar aquela bolinha sei lá eu não sei como é que é feita essa mordida é um bastão dá um bastão pra ele morder qual que é a medição de potência porque eu não sei você pega estudo que fala que fala potência da mordida em tonelada tem estudo que eu acho que é o mais correto que fala em PSI se eu não me engano então tipo sei lá cara é um assunto meio complicado pra falar a verdade é verdade é um assunto bem complicado que eu tinha que que é isso aí eu tinha que corrigir né no caso não é que nem corrigir eu tinha que dar uma explicação mais detalhada sobre o que eu quis dizer né cara e realmente é um assunto importante pro pessoal aí que diz que é a mordida mais forte que o pitbull que é matador de pitbull é verdade